Baby, não cause intriga Sabe que eu não tô de olho nas tuas amigas Independente se você quer vir, arruma a briga E eu só ignoro, eu só quero beijar você Visão, brota mais tarde Vem pra minha casa pra gente fazer as pazes De trato também, você sabe que é verdade Então, tira a saiba do coração Ela é teimosa, não quer mais me ver Sabe que eu preciso de você Independente eu faça acontecer Vai, mas sempre volta Ela é teimosa, não quer mais me ver Sabe que eu preciso de você Independente eu faça acontecer Vai, mas sempre volta Faço os dias pensando em te ter Tua falta é tão grande pro meu bem viver Não quero só um dia poder te encontrar E depois a memória lembrar Momentos que tivemos em união Mero refresco num causado surdo Já pensei em perguntar se tu aceita ou não Só que ser fiel a ti é trair no mundo Você sabe que eu gosto da minha liberdade E que caso contigo fudeu toda a sociedade Como não posso te mudar Mesmo sem um gênio Tá tudo bem ser teu ficante prêmio Ela é teimosa e não quer mais me ver Sabe que eu preciso de você Independente eu faça acontecer Vai, mas sempre volta Olhando pras nossas mensagens Sei que isso faz parte, baby Eu adoro esse show De noite, de tarde, de dia Esperando você me ligar e dizer que eu fui bom Ela é teimosa e não quer mais me ver Sabe que eu preciso de você Independente eu faça acontecer Vai, mas sempre volta Ela é teimosa e não quer mais me ver Sabe que eu preciso de você Independente eu faça acontecer Vai, mas sempre volta Ela é teimosa e não quer mais me ver Sabe que eu preciso de você Independente eu faça acontecer Vai, mas sempre volta Ela é teimosa, não quer mais me dizer Sabe que eu preciso de você Independente eu faço acontecer Vai, mas sempre volta Ela não voltou Ela decidiu ir Vai, mas sempre volta